O governo de Minas amplia o público-alvo para a vacina contra a meningite, agora em novembro. Natália Oliveira. Minas Gerais vai ampliar a partir do dia 3 de novembro o público-alvo da vacinação contra a meningite C, doença bacteriana que pode ser fatal caso não seja tratada corretamente. O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baqueretti, anunciou em coletiva de imprensa que pessoas de 16 a 30 anos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação técnica e superior e universitários vão passar a se vacinar contra a doença. O secretário ressaltou que a cobertura vacinal para a doença está abaixo da meta. O ideal é que ela seja de 95%, mas até o momento a meta está em 76%. Ele ressaltou que a meningite é uma doença prevenível. O secretário disse ainda que as notícias falsas sobre a vacinação atrapalham a cobertura. Ele ressalta que antes das vacinações, muitas crianças morriam de enfermidades como sarampo e poliomielite, e que esse quadro mudou com a vacinação. Ele diz que vacinar é a melhor forma de prevenir doenças infecciosas. Na rede pública, a vacina pode ser tomada a partir de seis semanas até os cinco anos de idade. Nas crianças de até seis meses, são necessárias três doses, com reforço após 12 meses. Desde o mês passado, a vacina de meningite começou a ser ofertada temporariamente para adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos. Agora, a vacinação vai ser ampliada. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 465 casos de meningite no estado. Ainda segundo o levantamento, até junho deste ano, foram 71 mortes pela doença no estado. Quem quiser se vacinar, deve procurar os postos de saúde da sua cidade. Repórter Natália Oliveira. E na nossa ordem do dia, a gente conversa com a médica infectologista, professora de medicina do UNI-BH, Raquel Bandeira. Professora, obrigada pela presença, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso Super N segunda edição. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E podem contar comigo sempre que for falar de vacinação, estarei disposta a vir conversar e esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Até porque é um assunto tão caro, né? A todos nós, principalmente depois, o aperto que a gente passou durante a Covid-19, né, professora Raquel? A gente fala tanto e faz tanto, a gente pede, né, tanto para que as pessoas mantenham a caderneta de vacinação em dia, as vacinas em dia. E agora a gente está com essa novidade da ampliação do público-alvo para a vacina de meningite. Isso começando a valer a partir do dia 3. Mas, antes da gente falar dos desdobramentos disso, eu queria a sua opinião a respeito dessa notícia. A importância da ampliação desse público-alvo no aspecto da saúde pública, professora, qual que é a importância? Então, a meningite bacteriana é uma doença extremamente grave, que leva ao óbito, mesmo se tratada corretamente, se tratada precocemente. E aqueles pacientes que evoluem com a meningite bacteriana e que não vão ao óbito, podem ter sequelas graves pelo resto da sua vida. Então, só por isso, eu justificaria a todos a vacinação da meningite bacteriana e, no caso, né, da meningite do sorotipo C. E quando a gente tem uma cobertura vacinal, então, dessas crianças de 1 a 5 anos insuficiente, então, a gente está em torno aí de 75, 76% da cobertura, que seria 95%, a gente precisa ter uma maneira de impedir que essa bactéria circule entre as pessoas saudáveis, podendo, assim, pegar aquelas pessoas suscetíveis. Então, uma maneira mais eficaz de impedir essa circulação dessa bactéria, seria vacinar também as outras pessoas com menos risco de ter a infecção, para tentar diminuir aí o número de suscetíveis e que seriam as pessoas que são dispostas a pegar aquela doença e diminuindo a circulação das pessoas suscetíveis, a gente diminui a carga daquela doença. Então, a ideia dessa ampliação de vacinação também é para proteger não só quem se vacinou contra a meningite C, mas proteger também aqueles que, por algum motivo, não se vacinaram. Boa noite, professora. Quem está falando é Pedro Nascimento, seja bem-vindo aqui. E eu queria te perguntar sobre esses grupos que foram incluídos pelo governo de Minas, até por orientação do Ministério da Saúde. Esses são grupos mais suscetíveis à meningite e qual é o risco dessa doença para um público já adulto também? A meningite, ela transmite por gotícula, que é aquela saliva, secreção nasal, principalmente quando a gente tem aglomerações, lugares com mais circulação de pessoas. Então, acaba que ela circula mais nas crianças pequenas, inclusive fazendo doença mais grave nas crianças pequenas, por isso que é prioritária a vacinação de crianças até 5 anos. Mas alguns profissionais, algumas profissões lidam mais com esse tipo de público também, estão mais expostas. Então, é o caso, por exemplo, dos profissionais de saúde, que, por causa da sua profissão, também podem se expor mais à bactéria e vir assim a adoecer. Além disso, por exemplo, a gente foi para estudantes, professores universitários, professores de curso técnico, também a gente tem uma aglomeração maior de pessoas, de alunos no mesmo ambiente, e isso também pode facilitar a transmissão da meningite. Então, é por isso que esse público foi incluído para a vacinação. Além disso, a vacinação, ela entrou para o calendário básico do Programa Nacional de Imunização no Brasil em 2009. Então, a gente tem 12 anos que tem essa vacina. Então, crianças acima de 12 anos, 13, 14 anos, elas não foram vacinadas. E também por isso que, primeiro, o Estado de Minas incluiu as crianças de 11 a 14 anos também, pegando aqueles adolescentes que não tiveram a inclusão no calendário básico de vacinação. Pois é, eu queria até pedir para que a professora acompanhasse com a gente. A gente preparou dois materiais, professora Raquel, que a gente vai colocar na tela agora, a vacinação contra a meningite C. Então, só para a gente recapitular aqui, a ampliação do público-alvo. Jovens e adultos de 16 a 30 anos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, de curso superior e técnico, estudantes universitários, aí não tem limite de idade, mudanças que vão valer a partir do dia 3 de novembro. E aí, a gente tem uma outra tela com um dado muito impressionante, viu, professora Raquel? A vacinação ideal, né? O índice de 95% e, no momento, o secretário de Saúde nos avisa que temos 76% de vacinação. E desde 2017, a gente não bate a meta de vacinação de meningite C aqui em Minas Gerais. Eu queria que a senhora comentasse, professora Raquel, esses dados, porque a cobertura está muito aquém ainda do ideal, né? É, é uma cobertura muito baixa, que favorece muito a circulação da doença, principalmente nessa época do ano, que é a época de primavera, é a época de que a gente tem picos de casos de meningite bacteriana mesmo, de meningite C. E é uma doença que é evitável com uma vacina que é segura, eficaz e com muito pouco efeito adverso. Então, infelizmente, a gente que é da área da saúde, né, nós que somos infectologistas, a gente vê esses índices com muita tristeza, porque quem já tratou uma meningite, uma menincoxemia na vida, nunca mais quer ver outra de tão drástico, de uma doença tão grave, de tão dramático que é aquilo. E quem sobrevive, né, uma meningite bacteriana, pode ter sequela o resto da vida. Então, é uma doença super grave com uma capacidade de prevenir, que é super simples, que seria só com a vacinação. Então, a gente precisa ocupar a mídia, informar o público em geral, informar as pessoas que elas têm que vacinar, que a vacina segura, a vacina é eficaz e a vacina é a melhor forma de prevenir a doença. E ela está amplamente disponível gratuitamente pelo sistema público de saúde. Professor, a gente está falando sobre esses índices, né, que estão sempre abaixo da meta. O Ministério da Saúde botou essa meta de 95%. E nessa própria entrevista coletiva que o Fábio Baquerede, que é secretário do Estado de Saúde, concedeu hoje à tarde, ele falou sobre uma meta possível aí para o governo de Minas Gerais, que seria de cerca de 80% do público. Você tem falado sobre essa tristeza, né, de como é que é tratar um paciente com uma doença completamente previsível, né, que você poderia evitar. E a gente já tem falado muito sobre outras doenças também que estão com a meta de vacinação abaixo e muita gente tem falado sobre as campanhas para desacreditar as vacinas e também sobre o problema da desinformação. Você acredita que seja isso também no caso da meningite ou tem alguns outros fatores que também contribuem? E só complementando, professora, se é que me permite, é o caso da poliomielite, né, a poliomielite que está aí e voltando, com risco de voltar, né, por conta da vacinação, as pessoas não estão levando as crianças para vacinar. Exato. Então, doenças que eram sepultadas, né, assim, que eram livros de página de história, elas estão correndo risco de realmente voltarem aí de um período nefasto também da nossa história, né, que é essa desacreditação das vacinas. O Brasil, que é um país onde se tem um programa nacional de imunização muito forte, onde a gente tem uma cultura de vacina muito forte, mesmo assim, essas fake news de vacinas estão conseguindo diminuir a cobertura vacinal. Eu lembro até hoje a alegria que era tomar a vacina do Zé Gotinha, que minha mãe me levava, e era quase todo mês, eu tinha que tomar uma gotinha numa campanha, e campanha na televisão, e campanha na escola, a gente vacinava na escola, e era infinitamente mais simples, né, gente. Era uma questão, hoje a gente pega o cartão de vacina de uma criança, se a vacinação não está completa, a gente imagina, está acontecendo alguma coisa com aquela família, ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma ajuda, às vezes ela não está conseguindo acessar serviço de saúde, e não porque ela não queria dar a vacina. Então, a gente corre o risco de voltar doenças que não eram para existir, como, por exemplo, poliomielite, o sarampo, que é uma doença também totalmente prevenível por vacina, já temos casos, ele está voltando, e outras doenças que são extremamente graves, que são preveníveis com vacinas também, estão aumentando o número de casos, como, por exemplo, da meningite. Ainda mais agora, a meningite, ela transmite por gotículo, então o uso de máscara e o isolamento social, eles protegem contra a doença também. E por isso que no ano que a gente teve de COVID, 2019, 2020, associado com essa cobertura vacinal mesmo mais baixa, a gente teve uma proteção e uma diminuição do número de casos, muito importante. Mas a partir do momento que as máscaras, elas são flexibilizadas, que hoje em dia poucas pessoas usam máscaras, que a gente tem mais contato, mais aglomeração, com uma cobertura vacinal mais baixa, a bactéria começa a circular, as doenças virais que transmitem por gotículos também começam a circular, e a gente acaba tendo um número de casos. Então, para a gente ter vivido essa liberação do uso de máscara, pensando na COVID, para ter essa segurança para as outras doenças, a gente tinha que ter garantido a cobertura vacinal também dessas doenças até antes dessa liberação. Pois é, professora, a gente está encerrando a entrevista, mas nós não vamos deixar perder a chance, né, Pedro Nascimento, de conversar com a professora Raquel a respeito de uma reportagem que a gente vai exibir daqui a pouquinho. Mas a gente antecipa, professora, porque nessa mesma coletiva de imprensa hoje do secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, ele também anuncia a inclusão da COVID-19, da vacinação, no calendário anual. Também é um avanço, né? Eu queria, para a gente encerrar aqui, a gente gostaria muito de um comentário da senhora a respeito disso. É um avanço, a vacina, ela é um avanço da medicina, ela é uma conquista que a gente tem, nosso Programa Nacional de Imunização, pelo SUS, é um modelo para o mundo e que, sempre baseado nas melhores evidências científicas, sempre pensando na saúde coletiva e na saúde individual. Então, o mínimo que a gente pode fazer, se a gente não quer viver uma nova pandemia ou se a gente não quiser adoecer, o mínimo que a gente pode fazer é o teu cartão vacinal em dia. Bom, é isso. A gente conversou aqui no Superente 2ª edição com a infectologista, professora de medicina do UNI-BH, Raquel Bandeira. Professora, muito obrigado pela sua participação e os microfones estão abertos aqui sempre que tiver algum assunto de relevância para você participar com a gente também. Muito obrigada novamente pelo convite. Obrigada, Pedro. Obrigada, Adriana. E a gente está aí na luta. Quem não vacinou ainda, se vacine. Quem estiver dentro dessa ampliação, procure o centro de saúde para vacinar e fique mais seguro e se proteja e proteja aqueles que você ama que estão à sua volta. Proteja seus parentes, seus vizinhos, seus amigos de faculdade. Vamos nos proteger e proteger os outros também com a vacinação. Exato. Vacinação não é uma medida individual, é uma medida de saúde coletiva. É um pacto de saúde coletiva. Falou tudo, professora Raquel. Obrigadíssimo, viu? Até a próxima, então. Um abraço. Um abraço.